Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje vou falar para vocês disso aí que vocês estão olhando Deixa eu ver aqui, acho que... Aqui, isso, aqui, né? Estou falando aí do Kickstarter do Ankh, não sei falar direito, mas Ankh, Gods of Egypt Certo? Um jogo aí que está no Kickstarter Nesse momento que eu estou gravando para vocês, aqui na sexta-feira Já arrecadou aí 1 milhão e 700, né? E 30 mil por aí E ainda tem 10 dias, ou seja, ainda tem muita coisa Então, se você está interessado, dá tempo ainda, né? Então, vamos dar uma olhada, né? É um jogo aí do Eric Lang Também criador aí do Blood Rage, do Rising Sun E esse aí seria... é colocado aí como o terceiro jogo dessa trilogia Que, assim, o jogo não é um reskin, nem nada, nem uma continuação Mas são jogos que têm essa questão de ter essa mitologia É... 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 questão de deuses e tudo mais E diferentes culturas No caso, essa daqui pegou a mitologia egípcia Que, eu vou ser sincero, é um dos temas que me atrai bastante Tá? Então, vamos dar uma olhada, né? Eu dei uma estudada aqui no jogo para poder falar para vocês, né? É... antes aqui de entrar aqui no jogo, né? Olha que bonito aí que está o tabuleiro, né? Se você... parece que o tabuleiro é meio... mais ou menos Mas quando você vê ele detalhado é bem bacana, né? O pledge básico aí está de 100 dólares Eu sei que o dólar está salgadinho, então está difícil, né? Mas é a intenção do vídeo, né? Provavelmente esse jogo também deve chegar aqui no Brasil Os outros da série foram trazidos Esse não teria porquê não chegar Certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Já tem aí alguns addons também, né? Então, assim, uma das mecânicas básicas do jogo É que tem quatro tipos de ação Tá? E aí, assim, toda vez que você... Um jogador faz uma das ações Ele vai andando com esse... É... tracker ali Ah, fiz uma ação de mover? Ando um Fiz outra ação de mover? Ando dois Então, quando chega no final Cada ação ali Quando chega no final É... vai andar um nesse outro tabuleirinho aí Que vocês estão vendo Tá? E aí, o jogador que fez chegar ali Ele vai fazer essa ação do tabuleirinho Que pode ser aí uma ação de combate Pode ser uma ação de divisão de tabuleiro, né? Então, ele pode dividir as áreas que já existem no tabuleiro Pra criar ali novas áreas e tudo mais Pode dominar ali os monumentos E também tem o combate, né? Que aí, no caso, ele vai ter uma vantagem nesse combate Então, eu achei bem interessante esse mecanismo Porque a questão... Às vezes você quer muito fazer uma ação Mas se você fizer, você vai dar o benefício de fechar ali pro seu adversário Ou então, às vezes você vai perder a oportunidade de você ganhar esse benefício Se você não fizer uma outra ação Então, eu achei isso daí bem bacana, né? O combate é com cartas Diferentemente aí do... Do Blood Rage Onde você tem um draft dessas cartas Todo mundo tem as mesmas cartas Você vai jogando, né? E aí tem uma carta que você só pega tudo de volta Quando você joga ela Então, isso aí é bem interessante também Você saber quando usar Quando pegar de volta, né? Você tem que... Em um dos combates, você tem que pegar de volta Então, bem bacana também Achei o combate Todos os deuses, eles têm um poder especial E você pode, durante a partida, ir desbloqueando outros poderes Esses poderes que você vai desbloqueando São todos iguais Né? E aí, a gente tem aqui os deuses, né? Não vou mostrar as miniaturas Que estão belíssimas, como sempre Né? E a gente tem esses guardiões Que aí, diferente dos outros jogos também Tem mais de um de cada tipo Tá? E aí, a quantidade que entra em jogo Depende da quantidade de jogadores Só que, assim É... É... Só três guardiões Um de nível 1 Um de nível 2 E um de nível 3 Participam de uma partida Então, a gente olha aqui, ó Que já aqui no... No primeiro No que vem na caixa básica A gente já tem seis guardiões Que já dá pra fazer umas combinações bem legais Né? Dois de cada nível Né? Esses camelinhos aí São miniaturinhas Eles são usados pra fazer aquelas divisões adicionais Ali do tabuleiro Né? É... Aí, ó Tem aqui os coisas Aí vem o Stretch Goals Né? No Stretch Goals A gente tem um deus a mais Né? Os deuses têm habilidades Que, assim Segundo Lógico que eu não joguei pra saber Né? Mas dizem que São bem É... É... Digamos assim Características Né? Mudam ali A dinâmica da partida Então um deus a mais É sempre Bem-vindo Né? E aí de Stretch Goals Tem um monte de guardiões a mais Aí pra dar Mais variação Aí pra partida Também Ó Lindíssimas miniaturas Né? E aí vem os componentes de plástico Né? Que a princípio Componentes melhorados Que não acrescentam nada É... É... De mecânica no jogo Mas deixa aquela mesa Capixada Né? Inclusive essas pirâmides aí Não atualizaram ainda Mas já foram desbloqueadas Também Nesse caso agora Já temos todas as construções Desbloqueadas Né? E aí aqui Algumas coisinhas Blá 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 Os vídeos de review Vale a pena Né? É... Aqui os coisas Quero que chegue aqui Ó As compras adicionais Então já tem uma expansão Que é uma expansão Essa daí Não é exclusiva Você vai conseguir Comprá-la depois Né? É... 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 Tem mais cinco deuses Pra jogáveis É... Não amplia a quantidade De jogadores Mas dá mais opções Visto que cada deus Tem uma habilidade única Vai dar mais opções Aí na jogatina Né? Tem um artbook também Né? E aí todos os stretch goals Aqui que já foram desbloqueados Que eu mostrei pra vocês Lá em cima Certo galera? Então Esse aí foi uma Uma visão geral aí Do Ankh Deuses do Egito Tá? Eu acho Eu assim Dei uma olhada Nas mecânicas Né? Ele mais do que os outros Da série Tem a questão Da movimentação No tabuleiro É... Tem muitas Muitos Que tem É... A questão Da aproximação De estar do lado De alguma coisa Então essa questão Da movimentação É bastante importante Tá? Nesse jogo Especificamente É... É... Então assim É... Ah! E tem uma coisa Que eu esqueci de falar Né? Já meu tempo aqui Já estourou Faz tempo Mas acho que é bacana Esse jogo tem Player Elimination Então mais ali Pro finalzinho Do jogo Por exemplo Os dois jogadores Que tiverem É... Mais pra trás Eles se juntam Num Deus só E aí aquele Eles passam a jogar Duas vezes Porque cada jogador Joga Né? Então aí Rola um catch up Ali Arrumado E outra coisa Né? Chegando um ponto Do jogo É... Quem não tiver um mínimo Né? Porque o A pontuação De jogo É tipo Não lembra Que exatamente Mas é como se fosse A adoração Que você tem Né? Se você Se ninguém Chegar no mínimo Ali Todo mundo Perde E quem tiver Abaixo daquele mínimo Ali É eliminado Da partida Então se tiver Só um jogador Ali Ele já ganha Né? E se tiver Algum jogador Pra fora Ele já é eliminado Mais no finalzinho Da partida É isso aí Então galera Um abração Fica aí a dica Do kickstarter Que tá rolando Do Anki Até o próximo vídeo E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho